Dando continuidade no assunto PTZ, na semana passada nós vimos como instalar, configurar e operar câmeras PTZ. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Nós vamos pegar câmeras PTZ comuns, não NDI, e fazer o sinal delas aparecer no VMIX, no caso hoje, no OBS, sem necessidade de placa de captura. Isso foi sugestão de alguns dos nossos clientes. Uma vez que ela faz streaming, você pode mandar streamar para o OBS. Então, se o assunto interessou, se você é novo por aqui, aproveita, se inscreva no canal, ative notificações, porque o assunto vem depois da vinheta e no final, ou durante a explanação, eu vou falar de um brinde para quem compra C1, que é o nosso e-book. Você tem um e-book com cerca de 50 páginas, esmiuçando o assunto PTZ. Então, é logo depois da vinheta. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma, e hoje nós vamos dar continuidade sobre o assunto PTZ. É algo um pouco mais aprofundado, que requer algumas configurações de rede, mas que compensa para você que não tem uma câmera NDI, é uma câmera que apenas faz streaming, e você quer economizar aí o seu suíter. Olha que bacana. Então, vamos ver como é que funciona isso. Então, nós já aprendemos como instalar e como configurar. Agora eu estou com essas câmeras na rede. Na verdade, eu estou com duas câmeras aqui, PTZ na rede. Uma é essa daqui, e outra é essa daqui, onde nós vamos mostrar como que faz. Tá bom? Então, vem comigo. A primeira coisa é você, você deve saber qual é o número IP. Às vezes, e isso pode ocorrer, às vezes você pode jogar a sua câmera na rede e perder, esquecer. Pode esquecer o número IP. Uma das maneiras é ligar a câmera, mandar a saída HDMI para o monitor, ela fala qual é o IP. E tem uma maneira também, via rede, de você procurar. Eu vou mostrar essa segunda maneira aqui para vocês. Vocês podem, pelo Windows, tá? Olha, você dá aqui um Windows R, tá? E digita CMD. O comando é ARP. ARP, espaço, menos A. Dá um Enter. E ele vai te mostrar todos os números IPs com MAC address. Aqui, ó. Então, aqui, 0163, é a minha câmera principal. E a câmera que eu vou mostrar para vocês, é essa aqui, ó. 0165. Então, ele mostra todas as câmeras aqui, todos os dispositivos com os respectivos MAC address. Esse comandinho é muito, muito legal. ARP, ok? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar na configuração da câmera e vai mostrar para vocês que ela tem o streaming, né? E nós vamos configurar o streaming dessa câmera e eu mostro o comando para vocês que vai ser colocado no OBS. Muito simples, tá bom? Então, primeira coisa, vamos acessar a câmera. Esta câmera aqui, tá? Ela é 192-168-0165. Está aqui a minha camerinha, tá? Ó, controlo ela por aqui. Olha que bonitinha, tá? Outra coisa importante aqui é configurar o DNS, tá? Você, o DNS da sua rede, tá? Você, 192, o meu é 192-168-10-0. DNS alternativo aqui, você pode colocar 8888, o que você quiser. Eu vou entrar aqui em configurações e vou mostrar, primeiro, Ethernet, que eu tenho aqui, ó, o endereço IP. Eu tenho o subnet mask, que é sempre 255-255-255-255-0. E aqui, você precisa saber qual é o gateway da sua rede. Você tem que saber qual é o gateway da sua rede, tá? Nada que você não faça assim, ó. Você dá um, mais uma vez, um command R, tá? Dá um cmd enter, para você que está aí na sua rede e eventualmente não sabe. E vê via ipconfig, tá? E aí você tem a informação de qual é o seu gateway. gateway, ó, o meu aqui é 192-168-0-1, tá bom? Endereço de IPv4. Claro que sempre é importante você fazer essa instalação junto com o pessoal do TI. Mas se é só saber um gateway, ó, ipconfig resolve seu problema. Uma outra forma de você configurar ou descobrir qual é o DNS e o gateway de sua rede, você vem no adaptador de rede aqui, ó, dá um clique direito, dá abrir configurações de internet, tá? Vem aqui em Ethernet, alterar opções do adaptador. Você vem aqui na tua conexão Ethernet, dá um clique direito e põe aqui em status. No status, você vem aqui em detalhes, tá? Nos detalhes, ele vai te mostrar, olha, quem é o gateway, no meu caso, ó, quem é o servidor DHCP e o DNS, ó, tá aqui o 010. E é isso que você vai colocar lá nas configurações lá da rede, nas configurações de Ethernet da tua câmera. Vai colocar aqui, ó, o seu DNS. E como alternativa, pode pôr o DNS da Google aqui, ó, 8888, que é exatamente o que ele mostrou lá, ok? Muito bem, então eu já sei que o meu default gateway é esse aqui, né, 192-6801. Agora, só falta eu vir aqui, ó, em stream publish, que já, o meu já está pronto. Ela tem dois streams, ó, vou pegar aqui o stream principal e vou falar pra ele que ele é um RTMP, já está, ó, ele é um RTMP. Vou colocar o endereço da câmera, né, que é a 192-1680-165, que é essa câmera aqui. E isso aqui, gente, é a porta do RTSP. Isso é padrão 554, padrão pra essa C1. E aqui é a linha de comando que ele te fornece, ó. Você pode até alterar, mas eu vou manter a linha de comando normal. É live barra AV zero. Só isso. Eu sabendo dessa linha de comando, eu posso agora ir lá no meu OBS, tá? E vamos adicionar o stream da câmera aqui sem a necessidade de eu ter um atem aqui, de eu ter um switcher aqui. vai a imagem via stream pro OBS. E essa câmera não é NDI. Se fosse NDI, ok, vai pela rede. Não, ela está indo via streaming. Essa câmera, este modelo, não é NDI, tá ok? Vamos voltar aqui pro OBS agora. Como é que eu faço no OBS? Eu venho aqui, ó, já tenho a cena pronta. Eu vou dar aqui um mais. E vou aqui, ó, fonte de mídia. Vamos adicionar uma fonte de mídia. Essa fonte de mídia vai se chamar C1165, que é o número IP, né? Só pra eu saber que é a minha câmera 165, tá? Vou dar um OK. E ele vai abrir essa janela aqui pra você. Então, você vai desabilitar esse... Checar essa caixinha aqui, tá? E ela vai ter uma entrada aqui, ó. A entrada é o comando. O comando que você vai dar é esse aqui, ó. RTSP, dois pontos, barra, barra, o número IP da sua câmera, que é 1920, que no meu caso aqui é 192.168.0.165, dois pontos, 554, que é a porta, barra, live, barra, AV0. Isso é sintaxe. Só guardar isso. E pra você que tem uma C1, você dá uma ligadinha pra Sigma e pede o seu ebook com o passo a passo pra fazer isso aqui. Olha, esse aqui é o ebook, ó. O universo das câmeras PTZ, olha. Esse cara aqui, ele te mostra tudo que eu falei aqui, toda a instalação, toda a configuração pra você trabalhar com essa PTZ com segurança, tá? Olha, tá aqui. Então, pra você que tem ou pretende ter uma C1, uma câmera IP, todo o conhecimento aqui, passo a passo, nesse ebook que a Sigma disponibiliza pra você, tá bom? Olha a carinha dele aqui, ó, tá? Em detalhes. E nesse ebook tem mais coisa. Legal. Então, eu tenho aqui, ó. Tá tudo ok, é só dar um OK. Muito bem, já apareceu aqui, ó. Já apareceu aqui a minha câmera, tá? É o stream da minha câmera, meu dedo aqui, ó. Ó, minha mãozinha. Às vezes, tanto o OBS quanto o VMIX, assim que você coloca aqui a câmera, não vem de primeira aqui. Então, é um caso de você fechar o OBS e abrir de novo, ela aparece aqui, tá? Isso pode acontecer com o VMIX também. Agora, uma vez apareceu aqui, já era. Você tá pronto. E agora, você tem duas formas, né, de controlar essa câmera, tá? Você poderia, eu poderia adicionar até mais cenas aqui e adicionar mais uma câmera. Agora, falta só você controlar a câmera. Obviamente, dá pra controlar a câmera pelo web browser. Nós já fizemos isso, né? Você vai entrar pelo web browser e entrar no número IP da câmera e você vai ter os controles, tá? Deixa eu mostrar mais uma vez. Você tem aqui, ó, no preview, você pode controlar essa câmera por aqui, ó. Tá, zoom. Então, você tem como controlar por aqui. Porém, é mais interessante controlar pelo próprio OBS. Pra isso, você tem que baixar, que é esse cara aqui, ó. PTZ Controls, versão 0.10.4. É só baixar, você pode pegar a versão com instalador, tá? Ele já faz o download e instala no seu OBS. E depois, no OBS, você só habilita ela aqui, ó. Conjuntos. Na versão anterior, ela é visualizar, ó. Conjuntos. PTZ Controls. E aqui, você vai colocar aqui o número da sua câmera, né? Você vai colocar aqui o endereço da sua câmera, bonitinho. E aqui, ela vai habilitar os controles. Então, você pode também salvar presets, fazer o movimento, salvar presets, limpar presets. Tudo como você faz direto lá pelo web browser. E esse cara aqui também pode ser fixado aqui dentro do OBS, ó. Você pode fixar ele aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Ele se enquadra na estrutura aqui, ó. Nas janelas do OBS. Isso tudo aqui, em detalhes, você pode obter, você que já tem uma C1, contata aqui o pessoal da Sigma. E obtém aí a cópia do e-book. Tem umas 40 páginas, se não me engano, 46 páginas, mostrando em detalhes, tá? E se você gostou do conteúdo, nosso próximo programa vai mostrar como com apenas uma única PTZ, uma única PTZ, você consegue fazer streaming para YouTube, para Facebook. Só você, o computador e a PTZ, tá? Então, para o próximo programa, se o assunto PTZ interessou, vai interessar muito mais. Você que só tem uma PTZ, ó, só tem verba para uma única PTZ, tá aqui a solução. Próximo programa, te espero. Esqueceram de tomar B12 e tal, pode esquecer o número IP. Não é que eu esqueci não, tá? Próximo programa, te espero.